Peggy 7 E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Ends, meu nome é Raven e vamos hoje a mais um vlog. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de clicar no dedinho e inscreverem-se no canal. Feliz dia das crianças para todos vocês, já que somos todos crianças, pelo menos um pouco, e isso é uma coisa excelente, podemos aproveitar a vida e nos divertir, ainda mais esse povo gamer por aí, né? Tudo crianção. Para o vídeo de hoje, eu gostaria de começar com algo que eu deveria ter feito desde que voltei para o canal, que é agradecer a todos vocês que têm assistido aos vídeos e se inscrito. Quando eu parei, tinham 230 inscritos, se não me engano. Hoje, tem 290. Eu não me lembro das visualizações, mas cresceram bastante também. Então, muito obrigado a vocês, valeu demais pessoal, eu espero continuar crescendo, e é vocês quem fazem isso, é vocês que providenciam para que isso aconteça. Eu decidi fazer, então, algo que tentei antes, mas não deu muito certo, que é presentear vocês com jogos em ocasiões especiais. Então, como serão distribuídos os presentes? Eu farei através de um site específico, que faz a seleção e distribui o presente. Para acessar um desses presentes específicos, é necessário o link direto, que eu estarei colocando em anotações nos vídeos, porque anotações podem ser selecionadas. Eu não vou ficar forçando vocês a digitarem links, né? E estarei avisando a vocês de alguma forma como conseguir os links. Então, para participar, basta apenas assistir os vídeos. Se vocês se inscreverem, não vai melhorar as chances nem nada, mas eu agradeceria muito. Uma das ocasiões para presentes será marcos na quantidade de inscritos no canal. Sempre que o primeiro dígito da quantidade dos inscritos aumentar, e na metade do caminho, eu distribuirei um número igual à quantidade de algarismos de inscritos. Então, quando chegarmos a 300, que deve acontecer logo, eu espero, eu darei 3 jogos, porque 300 tem 3 algarismos, 3, 0, 0. Quando chegarmos a 350, a mesma coisa, 3, 5, 0. Quando chegarmos a 1.000, 4 jogos. Quando chegarmos a 1.500, 1.504 também. 10.000, 5, 15.000, 5 também. E por aí vai. É aqui então que entra a vantagem de vocês se inscreverem para receber os presentes. Não é requisito, mas vai aumentar a frequência com a qual eu os distribuirei. Quanto aos jogos, eu não sou rico, eu não tenho muito dinheiro, então eu não sei se eu posso dar lançamentos de primeira linha, mas eu vou me esforçar o máximo possível para dar jogos mais recentes, mais cobiçados ou mais jogos. Recentemente eu estou tendo pouco dinheiro, estou tendo que me atualizar nos jogos desse ano, então talvez sejam jogos um pouquinho mais antigos. Mas futuramente eu espero poder melhorar a qualidade desses jogos. Para o dia das crianças, eu estarei presenteando vocês com alguns jogos. Eu vou colocar um nesse vídeo, na anotação, que já deve estar aqui embaixo agora, e nos próximos dois vídeos que eu publicar, comemorando os três anos do canal. Bom, na verdade é só porque eu posso publicar apenas três no site ao mesmo tempo. O tempo para vocês se inscreverem será de uma semana. Depois disso, eles liberam para eu poder olhar os ganhadores e liberar os presentes para vocês. Eu espero que gostem dos jogos. O primeiro não é muito para crianças, mas eu não posso apagar o jogo que eu coloquei lá para colocar um outro. E eles também não são muito novos, mas eles têm uma boa classificação na Steam. Eu até ia colocar mais jogos, mas é limitação do site mesmo. Eu acho que isso aumenta com o tempo, à medida que eu vou participando nele. Sobre o jogo ao fundo, é Toy Odyssey. Ele é bem adequado para o dia de hoje, o dia das crianças. É sobre as aventuras de um brinquedo, e vocês veem que o cenário é uma casa mesmo. É muito legal, muito bacana. E eu vou estar fazendo um vídeo dele em breve. O próximo será mais um X-Men, de um jogo chamado Dark Days, e depois o que é Toy Odyssey. Por esse vídeo, e hoje eu espero, é só. Feliz dia das crianças para todos. Se gostaram do vídeo, clique em gostei, adicione os favoritos, inscreva-se no canal para mais, compartilhe nas redes sociais, entrem lá para concorrerem ao presente. Se não gostaram, entrem assim mesmo, concorram e clique em não gostei. Mas deixem um comentário sobre o que não gostaram, pois isso me ajuda a orientar o canal e os vídeos. Mas nada de palavrões, hein criançada? Valeu demais pessoal, até mais, tenham uma boa vida e continuem jogando.